E eu quero confirmar uma certa coisa pra vocês que estão acompanhando neste exato momento Que temos um showbiz e temos a realidade, não é? Showbiz é aquelas coisas que as pessoas criam pra poder chamar a atenção, não é? E eu criei condições de ver este dinheiro que o Mr. Tonito recebeu Eu criei condições, eu fiz vídeo como hoje, na tarde de hoje, com o Mr. Tonito Pra poder confirmar que, na verdade, esse dinheiro existe Ou é apenas um cheque que apenas me deram pra poder Porque é publicar nas redes sociais por aí e tal Mas eu pude ter a certeza Artistas que fazem showbiz, mano, não é? Por favor, vou daqui comigo primeiro, que quero destacar uma coisa, não é? Artistas que fazem showbiz, não é? Há músicos que trabalham showbiz Tipo, aparecer com uma certa coisa na mídia Enquanto na verdade não é a mesma coisa, não é a coisa dele, não É, temos o exemplo do coelhinho que levou aí Acho que uma viatura, se não for, uma Range Rover por aí e tal aí E dois por três não era nada, era só, tipo, lhe deram um refresco Pra poder mentir que aquela viatura, tipo, foi oferecida Enquanto na verdade não era nada disso aí Agora, eu queria ter a certeza neste assunto do Mr. Tonito E eu tive a máxima certeza que o dinheiro existe e tá com o Mr. Tonito, não é? E agora, o apelo que quero deixar aí pro Tonito Não é pra comer com a boca Agora, entrega na imagem este mesmo cheque Olha, eu tenho aqui uma visão que não posso aqui entregar aqui no ar Porque não faz sentido, mano Não faria sentido entregar este mesmo vídeo que fiz aqui com o Mr. Tonito Na tarde de hoje, antes de vir ao programa Eu fiz um vídeo call com o Mr. Tonito Pra poder confirmar se na verdade esse dinheiro existe ou não E o dinheiro existe de verdade Olha, o jovem Mr. Tonito Coroado e considerado o melhor artista da província de Gaza Ou simplesmente king da província de Gaza Chama-se Mr. Tonito, não é? Que carregou um cheque verdadeiro de 200 mil meticais, mano E nós temos que... Tá muito alto, tá muito alto, afina mais um pouco Tá muito alto, exatamente, aí está O Mr. Tonito carregou esse valor Como deve ser O presidente do município, Eriques Albino Machado, mano Entregou, mano Representou, né? O valor de 200 mil meticais Eu continuo pedindo o Mr. Tonito Para se fazer presente ao programa, não é? Eu não sei que pra segunda-feira Podemos abrir com o Mr. Tonito Não sei até agora Mas a certeza é que o dinheiro, hein? O dinheiro Está com o Mr. Tonito O administrador do distrito de Chibuto Sérgio Sional Moiane Ao lado do presidente do município Eriques Albino Machado Entregaram esse dinheiro Ao Mr. Tonito O cheque Assim quer dizer, não é? O cheque de 200 mil meticais Olha, família brasileicana Não é mentira isso aqui É uma pura verdade O Mr. Tonito carregou o dinheiro Recebeu o dinheiro Porque na tarde de hoje Antes de ouvir o programa aqui Antes de entrar no ar, não é? Eu fiz um video call Para poder confirmar que na verdade O dinheiro não existe, não é? E o dinheiro não existe O jovem representou, mano Primeiro foi uma brinheia que coroou os jovens, não é? 2 por 3 O presidente do município Eriques carregou E representou 200 mil meticais Mano, alegando Tipo, a música Só que o Sanzakudon É a mais popular E ao mesmo tempo O king da província de Gaza Né? Só que já aí Há muito barulho Há muito barulho O jovem Mano Há artistas que aparecem na mídia Atenção aí Que aparecem na mídia Com coisas que não são verdadeiras Muita atenção, mano Mas o Missatonito Na tarde de hoje Hoje mesmo Na tarde de hoje Antes de eu entrar para o ar Eu criei Aliás, fizemos assim o video call Com o Missatonito E o mesmo conferiu o taco, mano 200 mil Hã? Hã? Você levou 200 mil meticais, mano A lega? E nós não podemos negar Aqui na província de Gaza Nós não podemos negar Que a música do Miss... Até o Mr. Ball Hã? Reconheceu Que o prêmio é merecido Para o Missatonito Até o Mr. Ball Reconheceu Que o prêmio é merecido Para o Missatonito Hã? Até o Mr. Ball Reconheceu O Mr. Ball Reconheceu, mano Missatonito, mais uma vez Quero pedir a opção Para que possa entregar Na tela A imagem do Missatonito Aí está A carregar da melhor maneira Mano, este jovem Isso aqui merece, mano Nós não podemos negar A música do Missatonito Representou e carregou Da melhor maneira Este jovem merece Nós temos que representar E respeitar O vereador Sérgio Costa Também, este aqui Carregou e representou Com este mesmo valor, mano São 200 mil meticais O músico Missatonito Carregou pela primeira vez Na história moçambicana O presidente do município Leva um certo valor E parabeniza O artista O vereador, neste caso, também O administrador Tipo, cria condições Para poder o quê? Parabenizar, mano Motivar o artista, mano Não é 10 mil São 200 mil 2 mil meticais, mano É muito dinheiro É muito dinheiro Nos dias atuais 200 mil meticais Então, o apelo que eu tenho Enxada para o Missatonito Não é para comer com a boca Porque nós queremos ver os resultados E continua a pedir aqui em direto Segunda-feira Missatonito Faz favor, aceita o nosso convite, mano Tem que começar aqui em casa, mano Aceita o nosso convite Não é para vir com dinheiro Para vir falar da música Apenas, mas nada É para vir falar da música Mas nada Até o próprio Mister Ball Reconheceu Que o prêmio é merecido Para o Missatonito Não é muito dinheiro Não tenho nada Estou a viver e assim Não tenho nada Estou a viver e assim